Música Bem-vindas e bem-vindos ao canal Para Todos Lerem, um canal de acessibilidade de leitura para pessoas com deficiência visual e ou cognitiva e para todos aqueles que apreciam a leitura através dos ouvidos. Este é um canal sem fins lucrativos, porém eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal e deem o seu like se estiverem gostando para que mais pessoas através dos algoritmos tenham acesso ao canal quando elas fizerem suas buscas por audiolivros. Muito obrigada pela tua presença, seja sempre bem-vinda e bem-vindo e um abraço. Música 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 Sexta-feira, 6 de julho, Vi o Trinity College e andei pelo pátio onde andou o John Donne. Vi Oriel e sentei-me na capela de John Henry E o que passei para consegui-lo, Vocês nem podem acreditar. Acho que por fim dei um ataque de mau gênio. Espero que tenha dado. Chegamos a Oxford pouco antes do meio-dia e achamos a casa dos Davidson numa típica rua de cidade universitária cheia de árvores. Laura já nos esperava. Disse que o professor se encontrava no trabalho e o filho David estava na escola contando as horas até que pudesse juntar-se a nós na hora do chá. Ela tem a voz gutural e um sotaque estranho e encantador. Nasceu em Viena e se criou na Inglaterra. Ela e o marido foram ambos na infância refugiados da Alemanha de Hitler. Divertiu-se imensamente com o coronel, passou a chamá-lo de comandante e disse que ele lhe lembrava a Winnie the Pooh. Meu problema é que, a essa altura, o coronel e eu já tínhamos passado juntos cerca de 30 horas corridas e eu não tenho a disposição necessária para enfrentar uma coisa dessas. Nem com o melhor amigo que tenha no mundo, o que não era certamente o caso. Durante o almoço, num pub do campus, ele anunciou, sem nenhum propósito, penso que foi arrebatado pelo clima de Oxford. O Império Britânico será restaurado graças à demanda popular. Um egípcio me disse recentemente por que motivos ingleses ficam modestamente parados em casa quando no mundo inteiro precisam deles? Por alguma razão, isso me incomodou e fui rude ao retrucar. Ficamos batendo boca por uns poucos minutos até que Laura, cheia de tato, meteu-se entre nós dois com jeito maternal e restabeleceu a harmonia. Depois do almoço, começaram meus problemas. Perguntei, Por favor, eu poderia ver Trinity College e Oriel College? E Laura respondeu, Primeiro vamos visitar o Bodland Reading Room. Era um magnífico edifício projetado por Rain. Seu marido estava trabalhando lá e queria me conhecer. Fomos até lá, conheci o professor e vi o salão de leitura. Teto abobadado, estantes e escadas altíssimas, tudo espetacular. Saímos e disse, Agora podíamos ir ver Trinity College e Oriel College? E Laura falou, Você sabia que os depósitos da biblioteca de Modlian se estendem por uma milha debaixo do calçamento? E me mostrou o calçamento. E o coronel disse que havia estudado um verão no Wadman College e eu deveria ver o Wadman Yard. E Laura e ele concordaram em que deviam me levar à rua principal até a livraria Blackwell, muito famosa, e todos sabiam o quanto eu me interessava por livrarias. Já desesperei de meter na cabeça das pessoas que não me interesso por livrarias. Interesso-me pelo que está escrito nos livros. Não fico folheando livros em livrarias. Folhei-os em bibliotecas onde você pode pegar um livro, levá-lo para casa, lê-lo e se gostar, aí vai a uma livraria e o compra. Dessa forma, no único dia radioso da minha vida, quando eu me encontrava de verdade em Oxford, me arrastam pela rua principal, me apontam cada monumento e cada igreja, todos projetados por Rain. Rain fez tudo. Me empurram para dentro da livraria Blackwell e tenho de correr banca por banca e estante por estante. E a seguir, eis-me a caminhar no pátio de um lugar chamado Wadham, pelo amor de Deus. E está ficando cada vez mais tarde. A qualquer minuto, vamos para a casa de Laura, conhecer o filho dela e tomar chá. E depois do chá, o coronel e eu estamos partindo para Londres. Então, dei um ataque. Parei no meio de Wadham Yard, aos berros. Quando é que vamos ver alguma coisa que eu queria ver? Laura correu para mim, muito amável e compreensiva, já trabalhou como assistente social, e disse, O comandante está adorando. Wadham é a sua única ligação com Oxford. E eu respondi de modo razoável, Ele vive aqui, pode vê-lo quando cismar, em qualquer maldito dia. Ela fez psiu, o coronel se aproximou em largas passadas, perguntando, O que é? O que houve? Ambos pensaram no assunto e decidiram que eu estava certa. E o que é que eu desejava particularmente ver? Laura indagou se eu tinha certeza de que existia um Morial College. Não conseguia achá-lo no mapa. O coronel observou que eu talvez estivesse pensando em Trinity Cambridge. O príncipe Charles se matricular em Trinity Cambridge. Respondi com todo cuidado. Não, eu estava pensando em John Harry Newman, que ensinava teologia anglicana no Morial College e morreu como cardeal católico. Em muitos pontos, era meio doido, mas escreveu inglês como poucos jamais o escreveram nesta terra de meu Deus, sendo um desses poucos John Donne. E ambos frequentaram Trinity Oxford, por isso, por favor, poderiam ver o Trinity e Orwell. Deixamos Wadham Yard e paramos numa esquina enquanto Laura estudava de novo o mapa. Claro que havia um Morial College. Fomos para lá, sentei-me sozinha na capela e comunguei com John Harry. Soube depois que do lado de fora o coronel estava dizendo a Laura que eu era uma garota doida e perturbada. seguimos para a Trinity e dei volta ao pátio. E isso foi tudo. Não se permitem turistas dentro dos prédios do colégio. A não ser que o seu maior interesse venha a ser arquitetura, uma visita a Oxford é muito frustrante. Tudo que fica aberto aos turistas em qualquer colégio são o pátio externo e a capela junto do portão principal. Todo o resto é interditado. Havia corrido todo o percurso só para me conhecer. Saberei-se muitas bocas de leão ainda brotam do lado de fora das janelas como faziam no tempo de Newman. E nunca verei os quartos em que Milton escrevia ou as salas onde Kew o ensinava em Cambridge, já que as mesmas restrições vigoram nessa outra universidade. Voltamos à casa de Laura cinco minutos antes de David, seu filho de 15 anos que chegou arquejante e sem fôlego. Nunca me senti mais lisonjeada. O coronel tomou uma chávena e foi tirar um cochilo num dos quartos. Laura, David e eu sentamos na cozinha e desfiamos histórias de Filadélfia, cidade onde moram e onde fui criada. Estarão de volta em setembro. Enquanto bebíamos nosso chá, Laura deu para sentir-se culpada por causa do dia que eu passara e me implorou para voltar de trem sorrateiramente noutra ocasião e percorrer Oxford por minha conta. Se lhe der na veneta nem precisa nos avisar que está aqui. Disse e David reclamou. Por que que ela não pode nos avisar que está aqui? Expliquei-lhe que havia visto tudo o que mais queria ver dentro dos limites do possível. É verdade. Quando rodávamos de volta para Londres, passamos por uma aldeia chamada Thame. Pronuncia-se como se escreve. Igual a semi com um sísil. E o coronel me contou por que os ingleses pronunciam o nome do rio Thames Thames em vez de Thames. Parece que o primeiro rei da linha Hanoveriana tinha um pesado sotaque alemão e não conseguia pronunciar o TH. Dessa forma referia-se ao rio como sendo Thames e já que os reis têm sempre razão. Todas as outras pessoas tinham de chamá-lo Thames e assim ficou sendo até hoje. Falou-me além disso de todas as viúvas que dependem dos seus conselhos ao que parece todas têm dinheiro aos montes e filhos que o adoram. Chegamos ao hotel às nove da noite. Ser-lhe e grata pela viagem minha vida inteira mas andamos juntos demais. Meti-me no bar para escrever isto. O salão de estar mais confortável também é de graça mas quem quer que falasse comigo esta noite levaria uma mordida. Uma pilha de recados para mim no balcão. Mark Connelly telefonou. O Reader's Digest de Londres telefonou. Barbara amiga de Nicky telefonou. E uma mulher de quem nunca ouvi falar telefonou. O recepcionista ficou muito impressionado com esses recados todos. Eu também fiquei. Sábado 3 de julho Acabei de telefonar para Mark Connelly. Na minha infância ele era um dos teatrólogos mais famosos e meus pais frequentavam o teatro com paixão. É uma pena que não tenham vivido para ler a carta de fã que ele me escreveu. Chegou pouco antes do Natal e quase a joguei fora sem abrir. Seu nome figura entre os patrocinadores de uma instituição de caridade pela qual não tenho interesse e pensei que a carta fosse outro pedido de doações. Só quando minha mão hesitava por cima da cesta de papéis ocorreu-me que o envelope estava muito magrinho para aquele tipo de pedido de modo que o abri. Prezada senhorita Hanf como todas essas outras cartas despencando em cima da senhora quantas pessoas agradecidas já lhe escreveram até agora um milhão dois milhões não tenho esperanças de que venha ler a minha antes de um ano ou mais de qualquer forma mais cedo ou mais tarde a senhora vai ver que é igualzinha as outras dizendo-lhe que Charing Cross Road 84 é terno engraçado incandescente lindo e faz com que o leitor se alegre de estar vivendo no mesmo século que a senhora genoflexões Mark Connelly e eu quase joguei fora sem abrir conheci-o pessoalmente alguns meses depois e ele me disse que em julho estaria em Londres no seu clube e me levaria a ver com que se parece um clube de cavaleiros ele vem me apanhar amanhã a uma da tarde para o almoço não posso ligar para Barbara amiga de Nick no Reader Digest porque ambos os escritórios fecham aos sábados Nick a amiga em cima de cujos ovos mexidos Chester o cão pastor sentou em nosso piquenique no Central Park trabalha para uma revista em Nova York a mesma para a qual trabalha a Bárbara em Londres as duas moças nunca se encontraram mas conversam todos os dias uma com a outra pelo teletipo de modo que se tornaram boas amigas Nick nos fez prometer que nos encontraríamos durante minha estada por aqui posso definitivamente aguentar-me até o dia 15 porque tem chovido os convites para jantar liguei neste momento para a mulher de quem nunca ouvira falar que me telefonou enquanto estava fora disse-me que ela e o marido são fãs do livro e querem que vá jantar com eles e conhecer o lado de Londres onde moram irei na terça feira todo turista juramentado que tomam seu café da manhã neste hotel já viu alguém da família real menos eu sei disso porque na hora do café da manhã quem quer que esteja sozinho na mesa vizinha puxa a conversa começando habitualmente com a frase será que não vai incomodá-la passar-me a geleia ou viram a família em sua partida para o Windsor ou estavam entrando no elevador da Harold's no exato momento em que a rainha mãe estava saindo ou viram a princesa Anne acenar quando entrava no hospital ou tiveram a sorte de por mero acaso estarem passeando por aquela escola de meninos na horinha em que o príncipe Edward de sete anos vinha para a rua com o resto da garotada sendo assim hoje de manhã vou até o palácio de Buckingham tentar a sorte de Buckingham de Buckingham de Buckingham O que é isso? 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 Não seja como todos esses turistas americanos que não conseguem se adaptar aos costumes de outro país. Trate de bebê-lo. Ninguém poderia bebê-lo. Da segunda vez que vim, era hora de jantar. O bar estava deserto e eu e o barman fizemos camaradagem. Perguntou. Ah, senhora, não é a escritora? E disse que se chamava Bob. Respondi. Será que desta vez você não se incomodaria de usar a minha receita em vez da sua? E ele assentiu. Perfeito. Era só eu dizer-lhe exatamente o que desejava. Falei. Primeiro vamos começar com quatro pedras de gelo na coqueteleira. Ele achou que eu estava doida, mas colocou três pedras. Não tinha gelo suficiente em estoque. Derramou uma dose de gelo na coqueteleira e eu instruí. Tudo bem. Agora outra dose de gelo na coqueteleira. Olhou-me, sacudiu a cabeça incrédulo e acrescentou uma segunda dose de gelo na coqueteleira. Sim. E abaixa a voz. Derramou a terceira dose ainda abanando a cabeça. Foi pegar a garrafa de vermute e eu disse. Este eu boto. Juntei umas gotinhas de vermute, mexi vigorosamente a mistura, deixei que ele me servisse e disse-lhe que estava perfeito. Agora ele prepara o coquetel sozinho, mas falta-lhe coragem para adicionar aquela terceira dose de gin. Pensa que mais tarde, quando olhar na minha direção, vai me ver esparramada, bebona, a cara na mesa do bar. Domingo 4 de julho Tive uma crise de melancolia, relembrando os tempos antes da guerra do Vietnã, Quando eu me rejubilava com a história de meu país e o 4 de julho significava alguma coisa. Mark Connelly me apanhou a uma. Eu estava usando a saia marrom e o blazer branco. Dizendo Não é que você está ótima em sua roupa de iatismo? Bateu-me continência. Informou-me que teríamos de almoçar no Hilton, porque nenhum outro lugar estava aberto. O Hilton oferece vários salões e ele me levou ao mais amplo. Estava cheio de homens bem postos e maneirosos e de mulheres admiravelmente bem vestidas. Ninguém tinha aquele jeitão desmazelado de tantos hóspedes do Kenneworth. Os morangos eram grandões, o creme grosso, os pães quentinhos, a manteiga fresca e o fígado de frango preparado na maior perfeição. Mas, no Kenneworth, ninguém devolve os ovos. Ninguém se dirige aos garçons com aquela rudeza casual que fica dizendo Sou melhor do que você porque sou mais rico. E os garçons não respondem com aquele estudado misto de desprezo e servilismo E nenhum é obsequioso. Deus meu! Álvaro nem saberia pronunciar a palavra E ninguém a mesa do café da manhã no Kenneworth faz cara amarga ou descontente Não existe homem no Kenneworth que fique a beber sorumbático em vez de comer na hora do almoço Nem mulher com o rosto duro de tanta maquiagem e sempre de olho na bolsa A gente olha bem as caras no restaurante do Hilton e o primeiro impulso é esbofeteá-las Depois, só o que dão é pena Nem uma única pessoa no salão parecia feliz Após o almoço, Mark me conduziu a seu clube, St. James Street Da rua ao prédio parece estreito Mas, ao atravessar seu pórtico, entra-se num enorme salão de estar com outros grandes salões que se lhe sucedem Sobe-se uma larga escadaria curva Na parede que a circunda, retratos dos presidentes do clube Todos com cara de Peter Ustinov E no andar de cima encontram-se outras acomodações espaçosas Sala do café, salões de jogos, salões de leitura Assistimos um pouco a uma partida de cricket numa TV a cores em um dos salões de jogos Pelo menos eu assisti Mark caiu no sono Está com 80 anos, tem todo o direito Acordei-o às três para dizer-lhe que estava de saída Falou-me risonho Agora você sabe o que penso do cricket Acompanhou-me até a porta Sugerindo que eu descesse Germain Street e apreciasse as vitrines Fiz isso Segui para Regent Street E estava descendo Waterloo a caminho de St. James Park E com quem dei de cara de pé num canto diminuto e janota Em cima de um pedestal baixinho O cavaleiresco Johnny Burgoyne Que perdeu para nós, os rebeldes, a batalha de Saratoga Creio que ele se propunha a estabelecer ligação com as forças de outro general Mas aconteceu alguma atrapalhada E capturamos todo o exército de Burgoyne Ele gostaria de saber que é a mais simpática personagem de O Discípulo do Diabo Ele próprio foi um teatrólogo Escreveu uma peça e montou-a em Boston com seus oficiais no elenco Ao ocuparem suas tropas à cidade Não posso imaginar o que deu nos britânicos para lhe erguerem esta estátua Suponho que tenha ganho alguma batalha em algum lugar Mas perdeu quase sozinho a Revolução Americana Desejei-lhe um feliz 4 de julho Ao descer o mall Havia uma banda que dava um concerto em honra do 4 de julho Tocaram Dixie e o hino das batalhas da república Ora, por que não? Não sei quem foi Hampton Por que razão deveriam eles saber que no 4 de julho Não se comemora a guerra civil? Tomei sol em St. James Park por algum tempo Mas a banda continuou com seu concerto E não estando disposta a escutá-lo Pensei em mudar de rumo e andar até Lincoln Zinfelds Não podia passar por aqueles degraus largos de mármore Porque estavam entupidos de ouvintes do concerto Fui, portanto, andando sozinha pelo mall Em busca de outra saída Cheguei a um pequeno lance de degraus Contornei as pessoas ali sentadas E fui dar em Calton Gardens Uma bela rua com luxuosos edifícios de apartamentos Caminhei por ali e talvez, não estou segura Haja entrado numa rua contígua Aí virei uma esquina E me encontrei numa rua onde não estivera antes E que pretendo nunca mais ver nem semelhante Não sei onde estava Não consegui descobrir o nome da rua Nem sei ao certo se era uma rua Era uma espécie de pátio fechado Um beco sem saída atrás de Clarence House e de St. James Palace Os edifícios brancos e anônimos Podiam ser os fundos dos palácios A pedra branca rebrilha suntuosa E a rua vive em absoluto silêncio Um passo ressoa forte E a gente para quase sem respirar Aqui não cheira a dinheiro Existe apenas a abençoada quietude do privilégio A cabeça da gente se enche com o esplendor de fábula da monarquia A majestosa pompa dos reis e rainhas da Inglaterra E de repente vem a memória Karl Marx na sua tranquila tumba em Highgate E a rainha Mary a receber Gandhi Como receber os rajás antes dele Assim como Jorge III For obrigado a apresentar as boas-vindas Ao embaixador na corte de St. James Aquele velho carreirista John Adams Os contrastes causam espanto Pelo simples fato De que os Clarence House e St. James Palace Repousam tão serenamente na Inglaterra socialista A gente se decide a não usar mais a palavra anacronismo Quando uma carruagem do século XVII Cruza os portões de Buckingham Transportando diplomatas russos ou africanos do século XX Para serem recebidos por uma rainha Anacronismo Implica em algo que morreu há muito E nada aqui está morto Como se diz A história está viva Passa bem E mora em Londres Segunda-feira, 5 de julho Barbara, a amiga de Nick Telefonou de manhã Marcamos um almoço na sexta-feira Pedi-lhe que passasse pelo teletipo Algumas perguntas a Nick Ela me trará as respostas quando vier almoçar comigo Liguei para o escritório do Reader's Digest E a moça me disse que eles vão usar na edição inglesa O artigo sobre a correspondência de meus fãs O problema é que ele só trata de cartas americanas Será que eu não tinha nenhum admirador inglês? A sombra do coronel fez-se presente Não é que eu tinha? Expliquei que o artigo for escrito e vendido Antes que chegasse a correspondência de fãs ingleses Aí ela disse Será que eu me incomodaria demais Em escrever uma ou duas páginas Sobre a minha correspondência de fãs ingleses? Em poucos dias A revista iria entrar em máquina Seria bom se eles tivessem amanhã as páginas novas Seria possível? Tive ímpetos de dizer Dona Estas são as primeiras férias de verdade Que já tirei na minha vida E só me restam mais dez dias Mas, infortunadamente Passou-me pela cabeça Que eu não estaria tendo as primeiras férias de verdade Em toda a minha vida Se não fosse o Reader's Digest E respondi que teria muita satisfação Em escrever tais páginas Vou dar uma corridinha pela rua Até a editora Deutsch E pegar emprestado uma máquina de escrever Mais tarde Escrevi três novas páginas E as levei ao escritório do Reader's Digest Em Berkeley Square Voltei para o hotel por outro caminho Aliás, encantador Seguindo para cima as indicações do mapa do visitante Até a região do Regent's Park e além Em algum ponto do trajeto Dei com umas antigas estrebarias Transformadas em residência Tendo no portão de entrada Uma plaquinha dirigida ao universo dos transeuntes A placa ordena secamente Não cometa nenhuma infração Quanto mais se olha a placa Mais território ela cobre Desde sujar as ruas e arrombar casas Até a invasão do Vietnã Aquele dito cobre todo o território que existe Quando regressei Uma carta esperava por mim no balcão Pode estar aqui na quarta-feira ao meio-dia Em ponto Para visitarmos duas imponentes mansões inglesas Às pressas Bebe Mary Scott me telefonou agorinha Havia-me escrito na última primavera Dizendo que ela e o marido são californianos E passam toda a primavera e todo o verão em Londres Ofereceu-se para guiar-me num passeio a pé Disse-me que tem tido hóspedes em casa por um mês Acabaram de partir E ela está finalmente livre para o passeio Virá apanhar-me na quinta pela manhã E na volta me levará para jantar em casa Amanhã à noite jantarei com o casal inglês Que telefonou enquanto eu estava em Stratford Os Scott vão dar-me de comer na quinta-feira Assim sendo, posso, com o dinheiro economizado em jantares Ir ao cabeleireiro Terça-feira, 6 de julho Fiz o cabelo num salãozinho de Paddington Street Para os lados do Regent's Park E a bonita cabeleireira perguntou A senhora é dos Estados Unidos? Ao que respondi, sim O que está achando de Londres? O ruído e as multidões não a incomodam? O quê? Para uma grande cidade, Londres é incrivelmente silenciosa O tráfego é pior do que na América Porque as vias são mais estreitas Mas os carros vão pela rua bem quietinhos E não há caminhões de espécie alguma Pois uma postura municipal os proíbe Até as sirenes fazem pouco barulho As ambulâncias apitam Blup, blup Como um leão marinho a soluçar debaixo d'água E ainda não vi nada aqui Nem mesmo num ônibus Que um nova-iorquino pudesse chamar de multidão Meia-noite Esses fãs ingleses que me convidaram para jantar São um casal encantador Que mora em Kensington Numa estrebaria adaptada Isso mesmo Um beco originalmente aberto Para cavalariças e depósitos de carruagens O modismo é converter cavalariças e depósitos Em residências modernas Todos querem morar em estrebarias reformadas É o chique Mas cavalariças e depósitos Foram construídos com pedras E não tem janelas Os cavalos por seu lado Não se interessavam por encanamentos internos e eletricidade Compra-se uma dessas cavalariças E dá um trabalho mortal Transformar uma baia numa cozinha muito peculiar Apertada entre duas altas divisórias de pedra Coloca-se fiação para eletricidade em todas as baias Encana-se água para servir a todas Mete-se todo o equipamento de cozinha e banheiro Assim como a mobília nas baias apropriadas E findos os trabalhos Ainda não se pode furar um buraco numa parede de pedra Com 30 centímetros de espessura Para abrir uma janela Dessa forma Você acaba tendo todas as coisas de que precisa Exceto o ar O casal com que jantei Mora numa gracinha de estrebaria Que segundo me explicaram alegremente É tão quente o verão inteiro Que eles saem depois do jantar assim que podem No inverno gelam sem calefação Ou sufocam ou se aligam Em frente mora Agatha Christie Nas mesmas condições de conforto Só que bem mais velha Pura demência Serviram-me com a maior elegância Um salmão grelhado Fomos depois de carro percorrer Tiswick Pronuncia-se Tiswick E saltando fizemos uma caminhada Por Strand on the Green Que é uma simpática avenida Debruçada sobre o Tamiza Pode-se descer os degraus fronteiros das casas E mergulhar no rio As casas foram construídas Por Carlos II Para suas amantes São muito bonitas e atraentes Caríssimas e requisitadas A elite que nelas reside Desperta muito inveja Como se o Tamiza de vez em quando Não transbordasse Inundando-lhe as salas de estar Não me lembro de que falávamos Porém Ao descrever algum detalhe do Central Park Minha anfitriã me olhou horrorizada Quer dizer que você passeia mesmo no Central Park? Perguntou-me Pensei que ali assassinassem as pessoas Respondi que visito o parque todos os dias Ou quase E me ofereci para guiá-los numa boa volta Se algum dia fossem a Nova York E então me contaram Que no ano passado Hospedaram-se por três dias no Hotel Plaza E nunca saíram do quarto Com medo de serem mortos Não passearam pela 5ª avenida Não viram o parque Nem mesmo de um cabriolet Não botaram o pé em um único arranha-céu Nem entraram numa excursão de ônibus Nunca saíram do quarto Sentíamos-nos aterrorizados Explicou a esposa Desde que cheguei a Londres Três universitários foram fuzilados Enquanto dormiam num acampamento Encontraram uma moça morta Apunhaladas em seu apartamento E por toda a cidade Se vê em cartazes com admoestações Tranque-se Londres Indaguei de bebê O que significavam E ele me disse Que fazem parte de uma campanha Para levar os londrinos A trancarem portas e janelas Quando saírem Por causa da onda de furtos Três amigos seus Tiveram os apartamentos roubados No mesmo fim de semana Há cem vezes mais crime em Nova York Do que em Londres Temos provavelmente mais homicídios E assaltos em uma semana Do que Londres em um ano Ainda assim Vale a isso que valer Nenhum árbitro ou torcedor No estádio Yankee Vai tirar os olhos do campo de beisebol Para bolinar uma garota E nenhum cachorro em Nova York Atacará três crianças Na rua Matando uma delas Como aconteceu aqui Na outra semana Quero dizer Que as coisas Andam muito duras Em todos os lugares Mais duras em Nova York Mas não tão duras Que justifiquem o fato De dois londrinos Se refugiarem Num quarto de hotel Por um fim de semana Perdendo a única oportunidade Que terão de ver A única cidade fabulosa Criada pelo século XX Um dia destes Vou escrever um livro Sobre o que é morar em Nova York Num edifício de apartamentos Com 16 andares Onde se encontra de tudo Famílias, solteirões Moças interessadas Principalmente em suas carreiras Um idiota da aldeia Nonagenário E um porteiro Que pode recitar os nomes E os números Dos apartamentos De cada um Dos 27 cães Que ali residem Já não aguento mais Quando pessoas Que lá não vivem Ficam me dizendo Que terrível lugar Para se viver É Nova York These little town blues Are melting away I'll make a brand new start of it In old New York If I can make it there I'll make it anywhere It's up to you New York New York New York New York New York I want to wake up In a city That never sleeps And find I'm A number one Top of the list King of the hills A number one These little town blues These little town blues These little town blues If I can make it there If I can make it there If I can make it there I'm gonna make it anywhere Anywhere It's up to you New York 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 Obrigado.